Esse vídeo e um oferecimento de BekaTec, há 8 anos vendendo pelo mercado livre. Uma das melhores do site, classificação Gold. Todos os discos mostrados no vídeo você encontra na BekaTec, link de cada modelo na descrição desse vídeo. Confira! Olá motociclistas, eu sou o Maicon Pimenta e nesse vídeo, devido a sugestão do nosso inscrito Elidan, lá da Bahia, irei mostrar como adaptar o disco de 370mm no crit freio a disco traseiro para a Honda CG. Quando eu digo adaptar, é porque como a minha moto tem uma roda de aro 17, eu preciso fazer algumas adaptações a mais. Mas, se a da sua moto é aro 18, como a do nosso amigo lá da Bahia, então o processo é bem simples e fácil. Resumindo, se sua moto usa roda aro 17 ou 18, nesse vídeo você vai ver como instalar esse belíssimo disco de 370mm e também como concorrer ao sorteio desse que está aparecendo aqui na tela. Confira e participe! As ferramentas que você irá utilizar são Uma chave Alien de número 6 Um cano de aço Uma chave de estria número 13 Uma de número 17 E uma de número 22 Aqui pessoal, o kit é composto pelos seguintes itens O disco 370mm O alongador da pinça E esse suporte para o alongador um pouco maior também Aqui, como vocês podem ver, eu já usei o disco para poder ver se não era só questão de estética e se realmente melhorava a frenagem Na instalação, como eu tive que adaptar várias vezes e um monte de coisa para até chegar nessa adaptação que eu cheguei agora Eu acabei danificando um pouco a pintura do disco, mas não interferiu em nada Vocês podem ver que está freando normal E aqui, por aqui, era dessa forma Eu precisei aumentar ele um pouco para poder descer Aqui na hora que encaixar aqui Para ele poder ficar dessa forma um pouco mais baixo Porque como eu disse, minha roda é de aro 17 e precisa fazer essas adaptações Aqui eu já troquei a mangueira Porque a mangueira original não serve Eu preciso colocar uma mangueira um pouco maior Nisso eu já troquei o fluido também Mas como aqui a instalação é do disco e não há troca disso Eu não vou mostrar Mas aí mais para frente eu vou estar mostrando como é que faz a sangria do fluido de freio Além disso Aqui Deixa eu passar para o outro lado Tá vendo aqui Tirei esse ressalto aqui Dos dois lados Para poder encaixar a pinça com o disco maior Porque senão ela não entra por causa da roda Aí se não precisa Toda vez que você for tirar a pinça Você tem que tirar a roda E assim não interfere Eu tirei um pouco aqui dos dois lados Para poder dar certo Para poder já antecipar a instalação Já tirei o porta corrente Já afrouxei um pouco os parafusos Para a gente poder começar a instalar E está mais fácil Aí pessoal A primeira coisa a se fazer aqui é o seguinte Já tira essas borrachas aqui E é aqui se protegendo Aqui tem um parafuso que segura aqui Já vamos afrouxar ela aqui Porque senão depois que você tiver soltado Você não consegue O parafuso aqui Ele é muito apertado Então se você soltar aqui Você não tem firmeza para segurar e rodar o parafuso Então já aconselho a tirar aqui primeiro Achar que você vai usar aqui É a Allen número 6 Como eu falei para vocês Eu já antecipei aqui O processo Está mais fácil para tirar Mas no seu caso Quando você for fazer a instalação Não vai estar mais frouxa assim não Então já aconselho a fazer isso aqui primeiro Para depois Estar soltando a roda Aí Fez esse aqui Aí sim Você vai soltar a roda Para soltar a roda A chave de número 22 na porca Número 17 na cabeça do parafuso Eu esqueci de falar pessoal O kit também vem com dois parafusos Eu vou tentar colocando aqui Ele já vem com o próprio parafuso Então como você vai montar a outra já do zero Então não precisa nem de você desmontar isso aqui tudo Você já deixa assim Fica até mais fácil E é menos serviço Uma outra coisa é o seguinte Aqui ó Vocês podem ver Eu escorei uma peça aqui Só que lá na frente a moto está mais baixa Para poder ter risco dela tombar Na hora que eu estiver mexendo aqui E também A madeira me facilita Na hora que eu for retirar a roda Fica mais fácil Porque ela apoia aqui Ela está apoiada na madeira Fica mais ou menos alinhada É menos esforço que eu vou fazer Aqui pessoal Por mais que eu limpei o chão Para evitar que suja a sua corrente Coloca ela de pendurada Você não deixa ela cair toda não Mas se você for colocar Não vai estar tão difícil E ela não vai estar tão suja Aqui também pessoal A chave Allen número 6 Como eu disse Eu já tinha feito o uso do disco Então está parcialmente todos soltos os parafusos Eu montei esse disco de novo Só para poder mostrar a instalação para vocês Desde o início Os parafusos estão mais soltos Beleza Soltou o disco Mesma coisa do outro Mesmo encaixe Fácil de tirar De colocar Tudo certinho Agora vou voltar Para o parafuso E aqui pessoal é o seguinte Você aperta o parafuso até certo ponto Você vê que ele começou a ficar apertado Faz isso com todos Aí você começa a fazer o seguinte Aperta um Vai no outro Do outro No inverso dele E vai apertando Fez essa volta Aí volta de novo no primeiro Assim você tira qualquer folga E evita de empenar o disco Apertou? Beleza Aperta a chave O disco já está instalado Agora vamos colocar ele no lugar Para depois colocar a pinça Aqui pessoal não está saindo por causa do vídeo que eu fiz Mostrando o coxinho que eu coloquei e comentando da folga que estava E está aqui em cima Eu vou deixar ele aqui em cima Na Nos cards Quem quiser está conferindo É até interessante Porque é uma questão Que praticamente Todas as rondas titãs tem É essa folga aqui Como vocês podem ver Olha Sem folga nenhuma Aí está vendo como é que a questão do Faz diferença E aqui a questão da corrente Como ela já ficou mais alta Fica até mais fácil para poder Está colocando Está vendo? Beleza Como esse primeiro lado aqui não vai precisar De nada A gente já vai colocar o eixo para Já antecipar E também para poder Firmar um pouco Fica até mais fácil Vamos colocar aqui o Esticador Começou a sair aqui no interfério Agora a gente vai pegar O Suporte mais alongado As duas que já era normal E o que eu falei Que você vai precisar Para poder Ficar mais fácil a instalação Aqui Vamos colocar primeiro Esse aqui O espaçador Bater um pouquinho aqui para passar Eu achei esse aqui na rua pessoal É um negócio de cortina Suporte de cortina Aqui Não está nem querendo soltar Mas é um esporte de cortina Vou colocar aqui Ficou com acabamento até melhor lá para você ver Do que sem Olha lá Vamos deixar aqui Fica bacana Agora o O suporte Tem que encaixar lá pessoal Vem aqui ó Tem que encaixar lá Na balança Passando ele Vamos voltar um pouquinho Que passou muito E agora a última parte Só que aqui ó Saca só É menor Está vendo? Isso aqui é justamente Para poder Dar o espaço Agora eu coloco esse aqui Dá um certo trabalho Mas no final vale a pena Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí pessoal 22 na porca 17 do outro lado Agora vamos para a segunda parte E aqui é o seguinte Não fica assim ó Esse lado aqui tem que ficar Desse lado Vai ficar aqui assim ó Vai ficar lá assim Assim ó E aqui pessoal Precisa Enxergar ele Para o fundo Ele precisa ficar alinhado assim ó Está vendo? Com a partilha Vou apertar o final aqui Mas no final que a gente colocar lá de novo A gente aperta mais Agora o que que é a questão ó Está vendo? Se eu não tivesse Não tivesse raspado ele aqui ó Não encaixava E a mangueira se não fosse maior Não dava Não dava E aqui ó Está vendo? Olha lá Se fosse nudo aqui Ela ia ficar torta Ia ficar muito aqui em cima Olha lá Está vendo? Olha lá Parafuso aqui Onde que é Ia ficar muito aqui em cima Está vendo? De fazer essa adaptação aqui Para poder descer Olha lá Já fica uma folga maior Está vendo? Agora vamos apertar aqui ó Vou soltar aqui Pegar o parafuso E aí E aí E aí E aí colocou aqui ó tá vendo com a distância bacana agora a gente com a chave ali vamos dar mais uma apertada aqui deu mas como a chave aqui é pequena pessoal não dá pra você pega assim não dá pra ter tanta força aqui ó meu cabo de martelo de aço fazer esse aqui ó tá achou vem cá ó agora firmou tá vendo pra tirar também só assim ó pronto firmou agora só colocar as borrachas do acabamento lembrando que a parte maior fica pra dentro e aí 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 bom pessoal caso você tem interesse em adquirir um desses para a sua moto o link do anúncio está aqui na descrição do vídeo e se sua moto não tem o kit freadisco traseiro ou é outro modelo não tem problema é só entrar pelo link do anúncio na descrição e dizer para o meu amigo everton que você está lá por indicação do canal e ele te passa o link do anúncio ao qual você precisa para sua moto porque como vocês viram é bem simples e fácil a instalação apenas se sua moto tem uma roda roda de aro 17 e você irá precisar fazer mais algumas adaptações mas te digo que vale muito a pena colocar esse disco maior no freio de sua moto tanto na roda traseira quanto na roda dianteira pois a treinagem fica bem melhor inclusive eu tenho mais dois vídeos sobre o assunto um mostrando a instalação do disco de 370 milímetros na roda dianteira e outro e a um dos primeiros vídeos aqui do canal mostrando a instalação do kit freio a disco traseiro e são esses dois estão aparecendo aqui nos cards e também irão aparecer no final do vídeo como sugestão e em breve eu vou postar um vídeo comentando os pontos positivos e negativos que eu percebi a utilizar esses discos maiores não percam e agora irei dizer como você que me assiste irá ter que fazer para participar do sorteio e é bem simples a primeira coisa a se fazer é deixar seu like e em seguida compartilhar o vídeo em todas as redes sociais que você participa para todos os seus contatos feito isso faça um comentário nesse vídeo bem bacana que assim você já está participando porém o sorteio desse disco só será feito quando esse vídeo bater a meta de mil likes ou 10 mil visualizações da importância de você compartilhar o vídeo quanto mais você compartilha mais rápido batendo uma das duas metas mas fique ligado o vídeo alcançar uma das metas eu venho ao vivo e faço sorteio aonde o contemplado ou contemplada terá o prazo de uma semana a partir do vídeo de sorteio para poder entrar em contato comigo para que possamos combinar o envio pois se dentro desse prazo o ganhador ou ganhadora não entrar em contato o prêmio acumula para uma surpresa irei fazer para vocês no mês de dezembro por isso já te aconselho a marcar as notificações do canal para não haver risco de você perder nenhum vídeo ou promoção aqui do canal no mais se você ainda não está inscrito se inscreva agora e nos fortaleça com sua inscrição ela faz uma diferença enorme aqui para o canal e claro não se esqueça de marcar as notificações para como eu disse antes você não perder nenhum vídeo ou promoção aqui do canal dito tudo isso desejo a todos que fiquem na santa paz e proteção de deus e uma vez mais muito obrigado pela atenção tchau